Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia no Boas Novas no ar. Você já conhece o nosso programa e nós falamos um pouco daquilo que a Boas Novas tem feito em todo o Brasil. Nós lembramos que esse programa existe para que você seja um semeador da Rede Boas Novas, para que você conheça um pouco mais, se engaje mais nessa grande obra missionária através da comunicação. E também a gente sempre bate bons papos durante essa semana inteira. Nós vamos conversar com escritores e editores sobre literatura cristã. Nós somos cristãos, mas nós gostamos de ler a Bíblia, mas também outros livros. Vamos falar um pouco sobre esse mundo da literatura cristã, os gêneros diferentes, agora a tecnologia chegando, temos também audiobooks e várias outras coisas que você vai conhecer aqui. Grandes escritores e editores para conhecer livros novos, para conhecer novas coisas para comprar, para presentear. Você vai ser muito edificado durante toda essa nossa semana. Mas antes nós começamos falando com os semeadores da Rede Boas Novas. Você pode se tornar um ligando para o número que está aparecendo aí na sua tela. DDD 21, 2112-6300, para você ligar e se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Eu já vou correndo, deixa eu mudar de novo de câmera aqui, com o Ronaldo na nossa central de semeadores. Ronaldo, muito bom começar com você, tê-lo aqui no programa de hoje. Como é que está o movimento hoje, as pessoas que têm participado do Boas Novas no ar, das programações da Rede Boas Novas, se tornando semeador. Ronaldo, é com você. Olá, André, que bom estarmos juntos em mais uma semana do Boas Novas no ar. E o pessoal tem participado, sim, durante essa semana vamos estar aqui anunciando, né, o nome dos nossos telespectadores que se tornaram semeadores, desafiando novos telespectadores também a semear na Boas Novas, como por exemplo aqui o aparecido Barbosa, que interage com a gente lá pelo canal do Zap Semear. Ele está quase fora do Brasil, André, acompanhando a Boas Novas, lá na fronteira com o Paraguai. Ele trabalha em Porto Murtinho, é praticamente a última cidade de Mato Grosso do Sul. Ele assiste a Boas Novas, acompanha a gente, interage pelo Zap. Está faltando só o aparecido se tornar semeador, né, aparecido? Então vamos semear na Boas Novas. Deus te abençoe, meu irmão, continue divulgando a Boas Novas aí. E também o pessoal tem ligado agradecendo a Deus pelas respostas de orações, André. Isso é muito bom, não é verdade, pessoal? Assiste a programação da Boas Novas, tem fé, coloca a fé em prática, liga para a central dos semeadores, né, onde não só nós recebemos as ofertas para Boas Novas, como também o pessoal faz pedidos de oração, os telespectadores estão intercedendo. Então, a irmã Ana Paula agradecendo pela Cláudia Rangel, a Isabel Almeida agradecendo pela cirurgia do seu esposo também. Deus abençoe todo esse pessoal. A irmã Isabel é semeadora também da Boas Novas. Então, é uma família, uma rede grande, não é isso? De semeadores que está alcançando o Brasil com a Boas Novas. Então, pessoal, liga, participa, os telefones estão aparecendo no seu vídeo, o nosso canal do WhatsApp, o nosso e-mail, as contas bancárias vão aparecer durante todo o programa. Coloque sua fé em prática, vamos abençoar muitas vidas, vem semear. E por que as pessoas semeiam? A gente sempre fala sobre isso, né, Ronaldo? Mas por qual razão eu estou fazendo isso? O que eu ganho em troca? Nós falamos, você tem uma rede de televisão 24 horas no ar. E deixa eu dar uma notícia, que eu acho que é algo que vai encher o seu coração de alegria. O meu, eu estou saltitante aqui, não estou conseguindo me segurar dentro desse terno de tanta alegria. Porque a Boas Novas tem agora 23 anos de existência. E desde o seu início, foi um sonho, começando no Norte, subindo pelo Nordeste, chegando no Sudeste, a gente alcançar as grandes capitais, pelo menos as duas maiores capitais brasileiras. Eu falei isso, acho que na semana passada, mas quero frisar novamente aqui. Na última semana, nós recebemos a designação do novo canal da Rede Boas Novas em São Paulo. Canal 51 Digital. Para você que tem uma ideia, São Paulo deve ser, talvez, o espaço, o espectro de irradiação de televisão de canal mais disputado da América Latina. E Deus, dentro da sua soberania, do seu poder, falou, esse espaço e esse canal é da Rede Boas Novas. A gente já tinha conseguido um canal há tempos atrás, só que ele foi nos tirado por três vezes, por questões políticas e outras questões, talvez, e a gente nunca sabia como lidar com situações. Entrava, brigava com isso, só que agora saiu. Estamos só esperando a publicação da portaria no Diário Oficial. Mas Canal 51 Digital, em São Paulo, é da Rede Boas Novas. Você pode se alegrar. E eu quero, talvez, isso devemos a Deus, agradecimentos e a glória, mas também a você que é semeador da Rede Boas Novas. Que tem sustentado a Rede Boas Novas durante 23 anos. Hoje, podemos dizer que nós estamos com o pé na cidade mais populosa, poderosa do Brasil, São Paulo. E, além disso, mais uma notícia só que eu vou falar nos próximos programas. Ontem, nós demos o ok e iniciamos o processo da compra do transmissor digital do Rio de Janeiro. Então, nós vamos comprar e digitalizar o Rio de Janeiro inteiro. Canal 42 Digital da Rede Boas Novas. Nós vamos, quem sabe, daqui a uns três a quatro meses, estar no ar com esse canal, alcançando toda a Grande Rio e, claro, em pouco tempo também, São Paulo. Não é algo para a gente poder glorificar e agradecer a Deus e também a você, semeador da Rede Boas Novas? Então, fica com a gente. Daqui a pouco a gente volta no Boas Novas no ar com um papo super interessante. Não sai daí. A gente volta já já. Estamos de volta com o Boas Novas no ar. Sempre quero lembrar que, durante todo o programa, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir conosco, também se tornando um semeador da Rede Boas Novas, pela internet, pelo WhatsApp, pelo e-mail ou ligando para cá. Hoje, nós vamos, na verdade, durante toda essa semana, vamos conversar um pouco sobre literatura cristã. Literatura cristã não é só a Bíblia. Embora a Bíblia seja, e pessoas dizem que é o livro mais vendido no mundo e, de fato, é, mas existe muita coisa boa escrita sobre a Bíblia, mas também com outros gêneros e estilos literários. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, durante essa semana. Especialmente hoje, eu recebo o Marcelo Martins. Ele é editor na MK Editora, pastor e professor. E também o Elison Magalhães, que é escritor, pastor e jornalista. Estou com alguns dos seus livros aqui. Queridos, primeiro, começando aqui, obrigado pela sua presença no Boas Novas no ar. André, eu agradeço o convite das Boas Novas e me sinto honrado por participar desse programa. e espero contribuir com alguma informação sobre literatura cristã. Professor Welson, obrigado também pela sua presença aqui. Nada, prazer meu. Isso aqui. O crente está lendo muito a lenda Bíblia? Vocês sentem, o número de cristãos no Brasil está crescendo. Está sendo algo também proporcional em vinda de livros, em aumento de leitura? Ou a leitura ainda não é uma coisa do cristão? Olha, André, o mercado editorial, gospel, evangélico é flutuante. Ora nós temos um acréscimo de leitores, ora há uma pesquisa com um retrato, uma diminuição. Na verdade, como pastor, eu creio sempre no poder transformador da palavra. E como editor também, a gente procura investir nisso sempre. Eu acredito que se o foco estiver no nosso leitor, a atenção estiver nele, voltada para a sua necessidade, uma linguagem mais simples, coloquial, buscar a realidade do nosso leitor. Ele vai continuar buscando mais isso. Eu acredito que como editor, meu trabalho principal, é ter esse foco no leitor, buscando entender a forma como ele enxerga o mundo. Eu trabalhei muitos anos como ghostwriter e eu pude escrever para grandes pastores nacionais. Até para falar, ghostwriter, o que é a sua... Eu conheço, mas muitos que estão não assistindo nem sabem o que é. Sim, claro, claro. É o escritor fantasma, né? Isso, né? Ghostwriter em inglês fica melhor do que em português. É verdade, eu não sou fantasma, não. Pode ser escritor espiritual, aí fica um negócio mais bonito. É um copydesk, né? Ou seja, alguém que auxilia. Porque há muitos pastores com conteúdos grandiosos, que pregam muito bem, mas às vezes não tem tempo, nem uma habilidade específica para a escrita. E nós auxiliamos como isso, sendo ghostwriter ou copydesk. E nesse trabalho de muitos anos, eu tive a chance de escrever 30 livros com pastores, eu pude me colocar no lugar do pastor. E me colocar no lugar dele, eu pude perceber a forma como eu queria comunicar as suas ideias, pensamentos e verdades. Depois eu passei a pensar também no lugar do leitor. Ou seja, a minha visão hoje como editor tem muita influência do meu tempo de escritor. Hoje, tudo que eu publico visa especialmente a carência do leitor, o contexto em que ele vive, a sua história. E, pessoal, você tem vários livros aqui, eu posso até mostrar alguns. Você compartilha dessa ideia. O cristão lê muito mais do que somente a Bíblia. Na verdade, tem muitas pessoas que falam, poxa, temos que ler mais a Bíblia porque muito se lê sobre a Bíblia. Mas eu acho que é sensacional. Qualquer leitura que nos remete às escrituras e adiciona algum tipo de conteúdo é bom. Mas você acha que os cristãos leiam bastante? Então, André, eu acho que nós padecemos de uma qualidade da leitura. Uma coisa é ler muito e outra coisa é ler bem. Uma coisa é ler muito e outra coisa é ler coisas de qualidade. Eu acho que, nesse sentido, infelizmente, a gente produz ainda poucas coisas de qualidade. Textos de qualidade. Eu acho que nós produzimos muita coisa. O mercado evangélico está aquecido por essa demanda de 40 milhões de evangélicos no Brasil inteiro. Mas eu ainda acho que a gente tem uma dificuldade com a qualidade da leitura. Eu acho que a gente lê qualquer coisa e eu não sei se nós sabemos avaliar exatamente aquilo que nós estamos lendo. Do modo geral, eu digo isso. Mas não é um problema evangélico apenas. O brasileiro tem problema com a leitura. Nós estamos crescendo. Nesse último ano, nós crescemos mais um pouco. No ano passado, aliás, nós crescemos um pouco mais o número de leitores no Brasil. Mas ainda temos uma qualidade baixa e uma quantidade baixa de leitores. Culturalmente, o brasileiro lê pouco, né? Então... Comparado, talvez, com outros países ou não? Sim, sim. Nós lemos... Eu comentava aqui em off sobre isso, né? Sobre essa realidade. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você encontra pessoas lendo em todos os lugares. Hoje, aqui no Brasil, você começa a ver pessoas mais interessadas. Você vai no metrô, as pessoas estão lendo, você... Mas ainda é uma coisa insípida, na minha opinião. Crescente, mas ainda muito pequeno. Deixa eu só fazer também, claro, menção aqui de alguns dos livros. Aqui, ó. Os Guetos da Alma. Esse aqui é um dos seus livros. Não sei se isso aqui está em ordem de... Não, não, não. ...o mais recente para o... Não, 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 não. Então, você pode também, simplesmente, igreja, o desenvolvimento dos princípios para uma igreja viva, santa e acolhedora. Esse aqui, porque eu vi que, assim, uma coisa é bem voltada para o dia a dia de igreja. Isso aqui, me parece, os Guetos da Alma já é o quê? É um gênero diferente. Isso, os Guetos da Alma, na verdade, assim, eu trabalho as sessões emocionais do ser humano e como eles afetam o nosso dia a dia. Aqui tem, olha, você pode mudar o mundo de uma pessoa. Esse aqui, ele é recente, não é? Esse é recente, isso. Até não tem nada no outro programa aqui com a gente, e mostrar um pouco. Ser pai é bom, mas ser bom pai é melhor ainda. Sensacional o título. E aqui na casa do pai. São todos voltados para um público cristão, para uma família? Não, o Paternidade, esse livro Paternidade, que na verdade o nome agora é Paternidade, eu já estou na terceira edição dele. Ele é voltado para o homem, para a figura masculina, mas ele não tem uma linguagem evangélica, não tem a preocupação de ser um livro voltado para evangélicos, é um livro voltado para qualquer pessoa que tem essa missão da paternidade. Quando eu escrevi esse livro, em 2007, na verdade, esse livro, tínhamos raras literaturas escrito por brasileiros sobre paternidade, para a figura masculina especificamente. Tinha muita coisa para os pais, para o pai e para a mãe, tinha muitas coisas para a criação de filhos, mas não tinha algo específico para a figura paterna. Porque eu defendo uma tese de que 90% do que nós somos e 90% do que nós não somos tem uma ligação direta com a figura do pai. Perfeito. E esse livro, assim, empolgou muito, muita gente, muitos lugares, eu tive muitas oportunidades por causa dele, e foi uma experiência bacana escrever para um público que não é só evangélico. Eu não sabia, e acho que o Marcelo tem algo a falar sobre isso, e eu já ouvi isso antes, de uma reclamação, principalmente em literatura voltada para a teologia, a teológica, de não se ter muitos brasileiros, uma teologia ou livros de brasileiros, na maioria de grandes editoras do Brasil, todos evangélicos, você tem muita coisa, principalmente americana, que é traduzida ou dublada e trazida para cá, mas eles entendem que às vezes a vivência cultural destoa muito do que aquilo. na literatura em geral, você estando também a frente de uma editora, o quanto é internacional, o quanto vocês vão atrás de literatura nacional de brasileiros, ainda é diferente a qualidade? André, eu prefiro às vezes até nacional, porque se assemelha mais ao dia a dia. Como é que você enxerga essas vezes disparidades? Não sei se hoje já equilibrou, mas há muito tempo atrás, eu, por ser muito ligado à Assembleia de Deus, tinha muita questão da CPAD, eu lembro de pastores reclamando, olha, tem muita coisa americana, e a realidade da igreja brasileira é totalmente diferente. Então, não tinha como se assimilar com esse livro. Você acha que ainda tem pouco escritor nacional, pouca literatura nacional feita por brasileiros? Sim, na verdade, existem editoras que preferem investir em seu casting, trazendo livros e traduzindo para o português. A questão principal, André, a meu ver, é que é preciso haver uma preparação maior dos escritores. Os americanos estão na estrada há muitos anos, estudam muito, e buscam o foco na pessoa. Então, eu acredito que toda literatura é válida, desde que você tenha um foco na pessoa. Para você ter uma ideia, eu comecei um projeto... Comunicação é assim, um pastor, quando vai pregar, ele tem que pensar nessa pessoa. Qual o seu público? Qual o seu público? Tem um amigo meu, que é muito querido, que me ensinou uma figura muito interessante. Ele fala assim, quando você for ministrar para alguém, ele diz uma figura da agricultura, da fazenda, coloque o alimento em coxo baixo, porque quem é alto, acessa o alimento, quem é baixo também acessa. Então, esse é o meu pensamento. Como professor, talvez como pastor, todo o texto que nós escrevemos tem esse objetivo, a pessoa. Agora, é claro que no Brasil há excelentes teólogos, Luiz Saião, por exemplo, e tantos outros que têm escrita, têm textos maravilhosos. Cabe agora às editoras acreditarem mais no autor nacional. Alguns anos atrás, a MK Editora iniciou seu projeto como editora valorizando os autores nacionais. Tanto é que o nosso slogan era a editora do autor nacional. É claro... Era o posicionamento mesmo. Exatamente. Então, inclusive, hoje nós mantemos esse viés na nossa publicação. Nós começamos um trabalho chamado Audioblass, porque eu me preocupo muito com as pessoas. Então, eu quero que a literatura, ela chegue até a pessoa e satisfaça a sua carência, a sua necessidade. Isso envolve linguagem, envolve formato, envolve mídia. Tecnologia que está chegando, tem que estar indo... Então, nós preparamos um material chamado Audioblass, o formato dele é exatamente do formato de um CD. É um livro que conta a história de um cantor, de uma personalidade. Não é só cantores, né? Inclusive, nós estamos fazendo agora de um pastor, queremos fazer de pastores, de pessoas que têm algo a comunicar. São um audiobook quase, mas é mais... Isso não tem lugar nenhum do mundo, porque ele envolve tanto o texto escrito como o CD. Perfeito. Deixa para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e vai mostrar algumas imagens também do Audioblass e alguns áudios para você conhecer um pouco melhor também desse trabalho. Não sai daí que a gente volta já, já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. No último bloco, nós chegamos até a mencionar o Audioblass, que é algo... Eu já vi na internet alguma coisa também no sentido, até mostrando pessoas gravando. Não é necessariamente... É uma publicação em áudio. Ele tem formato de livro ou não? Tem. A gente vai mostrar até algumas imagens de algumas capas do Audioblass enquanto nós estamos falando, mas o intuito dele é ser também livro impresso e áudio, é essa a ideia? Ele é um livro. Ok. Um livro de dois formatos diferentes. Porque a nossa ideia era aproximar a pessoa que admira o ministério de um cantor, de uma personalidade, da pessoa em si. Porque às vezes o cantor está no palco cantando, adorando a Deus. Isso não conhece as músicas, não conhece o resto. Exatamente. Então a ideia era essa. Então nós captando o testemunho de um cantor, e como escritor e ghostwriter, eu faço uma adaptação literária nesse texto, e nós convidamos o cantor para entrar em estúdio conosco para gravar exatamente o texto que foi adaptado. Esse é o Audioblass. Então são duas mídias numa só. A pessoa pode começar a ler o livro em casa e terminar ouvindo no carro. Tem que ir no trabalho, bota no CD e vai ouvindo em casa. Eu tive um tempo, pessoal, que eu vinha para a televisão todo dia e eu botava o áudio da Bíblia. Eu estou precisando ter muito correria, não sei o quê, estou falhando em leitura, deixa eu ouvir. Eu achei muito interessante, porque eu lembro que eu ouvia muito e quando eu ia ler, literalmente, eu fazia as vozes, que era uma coisa diferente, tentando diferenciar. É importante entender essa adaptação e mudança de tecnologia, de acessibilidade da leitura, né? Claro. Na verdade, é o seguinte, todo mundo sempre teve medo de que o avanço da tecnologia, da internet, sepultasse os livros. Mas isso não vai acontecer, não vai acontecer. Como falaram que era da televisão, da rádio, pelo contrário, né? Tudo, tudo. Quando veio a televisão, acabou com a rádio. Na verdade, deu até mais força, não sei dele. Eu acho que toda alternativa que você tiver para produzir conhecimento, eu acho que é válido, é importante. Como a gente estava falando sobre a dificuldade que a gente tem do livro, da leitura. Eu acho que a gente tem que acabar produzindo mesmo essas coisas e tornar acessível isso. É lógico que a gente ainda tem uma dificuldade com a questão de preço, a gente tem uma dificuldade com a questão de custo. Os custos do livro no Brasil não é uma coisa, assim, muito acessível. Para ser muito acessível, ele acaba sendo... O consumidor é complicado, né? Caro. Às vezes, para ser acessível, ele tem que ser de muito baixa qualidade, entende? Então, se a gente conseguir unir essas coisas todas, eu acho que daqui a uns 5, 10 anos, nós vamos ter um avanço muito grande na questão do conhecimento. Deixa eu só usar 30 segundos para falar sobre o que nós falamos no bloco anterior, da questão da produção literária dos estrangeiros e dos brasileiros. Eu só queria meter o meu dedo nisso aí, porque a gente também tem um problema de formação, formação dos escritores. Acho que ele falou um pouco disso, de preparo, né? Isso, a formação nossa é muito diferente ainda lá de fora. Então, para um escritor, um teólogo, chegar a ser mestre, a ser doutor, nós temos uma faixa muito pequena. Quando nos Estados Unidos, nós temos uma faixa que é extremamente ampla, né? Então, talvez isso explique a razão de não termos tantos teólogos fazendo teologia no Brasil, produzindo teologia, na verdade, né? A gente mais cedo falou um pouco sobre a Bíblia em áudio. De áudio, Bé, se você está perguntando, poxa, que negócio é esse de Bíblia? Talvez eu nunca vi, eu nunca conheci. A gente vai botar aqui um áudio para você entender um pouco da Bíblia em áudio. A mensagem. A mensagem. Dá uma escutada um pouco aqui, que daqui a pouco a gente comenta. Veja só. Lucas, capítulo 11. Um dia, Jesus estava orando num determinado lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu. Mestre, ensina-nos a orar. João ensina os discípulos dele. Ele disse. Quando vocês orarem, digam. Pai, revela-nos quem tu és. Tá vendo, gente? Dá um jeito neste mundo. Ele está abaixando. É mais ou menos isso. Por isso que eu falo. Eu vou no carro, quando eu vou lendo, eu entro nesse ritmo da leitura. Isso é muito... Eu acho sensacional isso para... Agora, que é uma coisa também que eu acho que é uma preocupação para muitos escritores. Eu acho que é bom para complemento, não para substituição. Porque, de fato, a leitura, que é uma coisa assim... E a gente escuta muita música, escuta muita coisa, mas a leitura, ao mesmo tempo que ela te... Enfim, te ajuda a entender o conteúdo, ela desenvolve outras coisas. Por exemplo, desenvolve o seu vocabulário, o seu entendimento de ser sucinto. É interessante. Leitura é algo muito didático. Quando você pega, por exemplo, um filme, Em Nome de Deus, ou Em Nome da Rosa, por exemplo, do Humberto Eco, você pega o filme, pega o livro, há uma diferença abissal entre uma coisa e outra. A produção do filme, a produção do livro, o livro, ele é extremamente mais requintado, o livro é extremamente mais minucioso. Então, o livro, ele é realmente uma ferramenta que deveria ser a ferramenta de todas as pessoas. Então, cada pessoa deveria andar com o seu livro todos os dias, pelo menos um livrinho para poder ler. A gente só tem mais uns dois minutinhos para terminar rápido esse programa, mas vocês acham que deveria ter mais também uma amplitude maior nos gêneros do que é escrito na literatura cristã? A gente tem muita coisa escrita para ensinar alguém a fazer algo ligado à Bíblia, mas, não sei, uma ficção, uma ação, um conto, uma fábula, se tem ainda pouco disso? André, eu acho que falta a coragem do escritor para se lançar nesse viés, nesse mercado, porque no Brasil há escritores maravilhosos, mas poucos se arriscam, ficam muito fechados a uma caixa literária. Quando o escritor se arriscar mais, contar histórias, não ter vergonha de expor as suas ideias, nós vamos enriquecer a nossa literatura adolescente, infantil, de aventuras, epopeias, ou seja, é preciso que os escritores absorvam essa vontade de escrever assim. Eu acho que o livro A Cabana, por exemplo, explica um pouco isso, essa sede de tentar entender um mundo espiritual sob uma ótica como romance, por exemplo. Nós somos muito doutrinários, a nossa preocupação é doutrinar, catequizar o tempo inteiro, e isso às vezes é chato demais. Eu acho que a gente precisa ampliar um pouco, amplificar um pouco a nossa forma de escrever para atingir muito mais pessoas, né? Pessoal, obrigado pela sua presença aqui no Boas Novas. Foi rápido. Pastor Marcelo, obrigado também pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês e pelas obras aqui, tá bom? Olha, foi rápido, eu sei. Você continua assistindo a gente amanhã. Nós temos mais aqui no Boas Novas no ar falando sobre literatura cristã, para você aprender e estar craque em tudo que tem a ver com o livro cristão, tá bom? Obrigado por semear na Rede Boas Novas, por nos assistir, por participar conosco. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri